Olá, bom dia a você meu irmão e minha irmã, que chegou agora no canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Hoje nós vamos restaurar as nossas forças com o Pai Eterno e clamar pelas tuas misericórdias em nossas vidas. E se as suas lutas estão maiores que a sua fé, este é o momento de pedir a Deus para que aumente a nossa confiança no teu poder. Para vivemos não pela vista, mas por todas as promessas que Ele reservou para nós. Então, já coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Deixe o seu like e compartilhe essa mensagem para fortalecer o nosso canal. E repita comigo a nossa frase da vitória. Senhor, guia os meus pés para os teus caminhos e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. E vamos juntos começar este dia orando o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e buscamos a tua face em oração. Desejamos, Senhor, sentir a tua presença aqui conosco e ouvir a tua voz. Sonda o nosso coração, meu Deus, e afasta tudo o que não provém de ti. Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer. Mostra-nos o caminho a seguir. Preenche, meu Deus, o vazio da nossa alma. Acalma o nosso coração, tão cansado e aflito. Tira, Senhor, o fardo pesado das nossas costas. Alivia as nossas dores. E derrama sobre as nossas feridas o teu bálsamo curador. Traga o teu refrigério e a tua paz que tanto buscamos. E nos mostra as tuas verdades, pois queremos fazer parte do teu grande exército de adoradores. Então nos ensina com as tuas palavras e nos mostra os teus mandamentos. Faça-nos entender o que as tuas escrituras nos dizem. Permita-nos alinhar os teus planos com os nossos e descansarmos nas tuas promessas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Neemias, no capítulo 6, versículo 9, e diz assim. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando. Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos em oração que fortaleça as nossas mãos para os desafios e dificuldades do caminho. As lutas são grandes, Senhor, mas com a tua força nós iremos conseguir. Na aflição nós oramos, buscando a tua presença e nos abastecemos das tuas verdades. Seguimos em frente pela fé e confiamos nas tuas promessas para nós. Não damos ouvidos ao inimigo e nos afastamos das tentações. Por isso, não permita, meu Deus, que as forças malignas destruam a nossa comunhão contigo. Capacita-nos, meu Deus, para ultrapassar este deserto de tribulações. Fortalece as nossas estruturas e restaura tudo o que foi levado de nós. Restitui a nossa família e reconstrói os casamentos em crise. Oh, Pai amado, abençoa esta pessoa que está buscando um emprego. Abre todas as portas e caminhos para ela assinar a sua carteira de trabalho. Multiplica os nossos frutos, meu Pai. Traga a tua fatura para o nosso lar. Abastece a nossa mesa com a tua provisão. Enche os nossos celeiros com a tua abundância. E transborda os nossos cálices com a tua prosperidade. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada irmão e cada irmã que ora comigo. E realiza o desejo do seu coração. Acalma a nossa tempestade, meu Deus, e leva o nosso barco para teu porto seguro. Lança a tua luz sobre nós, Senhor, e afasta todas as trevas ao nosso redor. Permita-nos, Pai querido, estarmos sempre debaixo da tua misericórdia. E quando a nossa cruz estiver pesada, nos ajude a carregar. Proteja a nossa família, meu Deus, e venha nos guiar. Encha a nossa casa com teu amor e restaura os corações magoados. Sara todas as nossas dores e nos liberta de todas as aflições. Guie os nossos pensamentos a lugares seguros, pois queremos descansar em ti. Buscamos o teu socorro, Senhor, através do poder, da oração e da fé. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos e confiamos que já está trazendo a nossa desejada vitória. E em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.